Um dos últimos filmes de terror do ano chega aos cinemas essa semana e no caso eu tô falando de O Jogo da Invocação que conta a história de uma faca amaldiçoada que faz as pessoas brincarem de jogos meio mortais. E o filme tem um elenco bacana, tem uma duração curtinha, tem uma história que parece a princípio bem promissora. Mas será que ele é bom? Será que ele tem um final conclusivo? Hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers porque tem bastante coisa pra conversar sobre ele. E obviamente antes de começar a falar sobre o filme já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal Botão Vermelho pra receber próximos conteúdos e séries de filmes. Me conta aí se você tá empolgado pra assistir também que eu quero muito saber. Então tá, O Jogo da Invocação é ambientado em Salem, Massachusetts, um lugar que é muito conhecido por bruxaria, por ter ali processos judiciais em torno das bruxas, algo que aconteceu no passado, uma cidade que todo mundo conhece só pelo nome. E os personagens principais do filme são os irmãos Fletcher, a Billy, o Marcos e o Joe. O pai deles ali deixou eles depois de ficar sóbrio e eles cresceram com a mãe e também com o tio Bob, que é um cara desempregado e vagabundo ali que vive na casa deles. E um certo dia o Joe encontra uma faca, leva essa tua faca pra casa e essa faca é amaldiçoada. E ela se torna um pesadelo na vida de todos dessa família, já que o Marcos acaba sendo possuído pela faca e começa a querer brincar com suas vítimas. E toda a ideia desse filme é muito intrigante e o tempo de execução dele de 1h10 é maravilhoso. É aquele tempo que eu sempre sonho em filmes, porque tem começo, meio, fim e pronto. E inicialmente eu fiquei muito empolgado em ver aí o filme, porque ele começa muito interessante, mas a história aos poucos vai perder no fôlego. E isso acontece graças ao desenvolvimento mal feito da maldição ali da faca e também dos personagens. E basicamente são vasos sem conteúdo. Uma das grandes coisas que o filme deveria ter focado bastante era nos jogos, porque basicamente o título tem jogos no nome. Então assim, a gente tem aqui um jogo de esconde-esconde, um pique-lanterna, um jogo de forca. E esses jogos foram mal explorados. Eles não tiveram impacto algum no filme. Toda a execução das cenas em torno dos jogos são muito corridas ou até mesmo muito mal desenroladas. Então assim, ah, começa o jogo, aí tem o joguinho ali acontecendo e acaba e tá. Você não sente nada depois que o jogo acaba, você não sente nada enquanto tá rolando o jogo e você não sente nada quando o jogo começa. É um filme sem sentimentos. E assim, a proposta do filme poderia ser aquela proposta imaginativa, onde o roteirista poderia ousar. O diretor mesmo também poderia criar situações que fossem um pouco mais intensas. Porque a gente tá basicamente falando de brincadeiras de crianças que se tornam mortais. Então é um tópico legal pra ser adaptado num filme de terror. Entretanto, tudo aqui é feito da maneira mais soft possível. Parece que eles fizeram esse filme pra crianças assistirem, não pra adultos assistirem. A gente não tem uma violência legal, a violência aqui é quase imperceptível. É um gritinho ali ou aqui, acabou. A gente não vê nada acontecendo, uma ceninha de ah, esfaqueando, ou ah, matando, ou ah, faqueando o pescoço. E por mais que eu tenha gostado da atmosfera do filme, o suspense ainda não era um dos melhores. Nenhum personagem aqui era simpático a ponto da gente se importar com a morte deles. Então nenhuma das mortes gerava ali um sentimento na gente, a gente não sentia nada. Parecia que a pessoa que começou a escrever o filme começou com uma ideia legal, mas ela precisava terminar. E aí ela começou a correr, 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 se apressar, se apressar, se apressar. E aí foi perdendo toda a consistência que o filme deveria ter tido. E assim também, o diretor no fundo foi um dos melhores, porque as cenas de susto não assustam. Os clichês aqui no filme, em vez de serem usados em prol dele, né, em prol da narrativa, são usados da maneira mais clichê possível. Tudo aqui parecia barato e forçado, sabe? O que dá realmente liga pro filme, o que dá o charme pro filme, é o elenco. A Natalia Dier se sai bem vivendo a irmã mais velha, preocupada com os irmãos mais novos. O Benjamin Evan Ensworth é o responsável pelos problemas começarem a acontecer na vida desses irmãos. E ele tem uma performance boa nas cenas que exigem ali das feições dele assustadoras. Então eu gostei, principalmente ali no primeiro ato e também na cena do pique-lanterna. Enquanto o Asa Butterfield entrega muito uma personalidade interessante pro seu personagem, que ao mesmo tempo que é solitário, se importa com os irmãos. E ele consegue ter uma cara assustadora quando ele tá possuído pela faca. É, então quando ele começa a perseguir os jovens, assim, eu curti a performance do ator. Não que eu gostei muito do personagem, mas eu curti o ator. E esse trio é um dos motivos pra esse filme não se tornar terrível. Até a Ruizinha ali, né, que é a amiga da Billie, consegue ser empática, né? Ela consegue ser uma personagem que eu particularmente gostei. Não me importava tanto com ela, mas gostava dela. Só é uma pena que quase a gente não conhece nenhum desses personagens. A gente só sabe o básico deles, que é o básico que eles falam e nada mais que isso. Então assim, esse é um filme de terror que não tem nada de uau, é um filme bem medíocre, mediano. Não achei ruim, terrível, mas também não achei bom. Ele tá ali no meio termo, aquele filme Sessão da Tarde de Terror. A mitologia aqui do filme poderia ter sido muito bem explorada pra fazer ele se tornar um filme com mais conteúdo. As cenas de terror foram mal elaboradas e eu senti um leve desleixo na trama. Porém, eu não posso mentir, que assim, foi uma hora e dez de divertimento ali pra mim. Era bobo, era. Mas eu tava curtindo aquela bobeira junto com esses atores legais, então é isso. Eu não pensei muito e só curti a viagem com esses personagens. E foi basicamente um filme desse nível. E se você viu até esse ponto do vídeo, coloca um X nos comentários pra eu saber que você assistiu até esse momento. E também o X representa a marca que tá na testa do Marcos. E a partir desse ponto, eu quero falar com spoiler sobre o filme. Então se você ainda não assistiu, já deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo pra falarmos com spoiler sobre ele. Que eu tenho uns comentários pra dar aí sobre o filme. E agora, pra gente falar do final, preciso voltar pro começo. Quando o Joe e o Marcos estavam voltando pra casa pela floresta. E o Joe ouviu vozes sussurrando o nome dele. E foi até uma cabana e encontrou uma faca em um diário. E o Marcos acabou falando que aquela casa pertencia a um psicopata que queria brincar com suas mentes. E os dois acabaram indo embora. Porém, o Joe, com uma câncer consequente, pegou a tal faca, levou pra casa. E essa faca tava amaldiçoada e causou um alvoroço na vida deles. Porém, essa faca aí só causaria problema se algum tapado lesse o que tava escrito nela. Vou jogar e não vou desistir. E o tapado do Joe achou super normal ler o que tava escrito numa faca. Que, obviamente, parecia amaldiçoada. E o pior é que ele leu em voz alta. Não é tipo assim, li, assim, super de boinha. Não, ele leu em voz alta. Esse tipo de burrice me irrita muito. Porque me lembra de quê? A morte do demônio. Personagens lendo um diário que, obviamente, é amaldiçoado. Não leia as coisas em voz alta. Esse é o ensinamento que esse tipo de filme ensina pra gente. Ou não leia. É melhor. E aí acabou que o Joe convenceu a Billy, o namorado dela, o Pete, a melhor amiga dela, a Sophie, o Marcos e o tio Bob a jogar com ele. Mas esse plano não funcionou muito bem. Porque a Billy, o Pete e a Sophie foram pra uma festa. E o Joe pressionou o Marcos, né? A repetir a tal maldição. E também pronunciou o resto das palavras, que era Diga-me, demônio sou eu. E depois de um tempinho ali, o espírito começou a tomar conta do Marcos e o Joe voltou ao normal. E o filme, então, tenta explicar melhor toda essa maldição. É, colocando o Marcos como o receptáculo que recebeu o espírito. E agora ele vai matar as pessoas enquanto ele brinca com elas de jogos mortais. E a primeira vítima do Marcos foi o tio Bob. É, que foi ali preso num jogo de forca. O Bob acabou morrendo, sufocado. E o Marcos foi até a festa onde a Billy e o Pete e a Sophie estavam. E até fez um X na testa, né? Que tava ali cheio de sangue. E nessa festa, o Marcos acabou capturando uma das garotas. E colocando a faca no pescoço dela. E mandando todos jogarem os celulares na fogueira. E nessa cena eu só pensei... Puts, você vai morrer, minha filha. Que eu não vou jogar meu celular na fogueira, não. Parcelei essa porcaria em 15 vezes. Não tem quem tire ele da minha mão. Eu perco a vida, mas não perco o celular. Ou você perde a vida, no caso, né? Depois eu ponho uma vela ali no seu túmulo. E rezo uma ave maria. Mas no caso, eu não vou jogar meu celular na fogueira. Se eu tivesse ali, ela iria de arrastar pra cima. Facinho, facinho. O Marcos, então, acaba matando todos dessa festa, né? Todos que ele encontrou no caminho. E as mortes são bem bobinhas, pra ser bem sincero com vocês. São bem levinhas. Eu até diria que esse filme aqui dava pra ser assistido por uma criança de 12 anos. Porque nada aqui é muito impactante. E aliás, eu acho bom mencionar também que a Billy saiu da festa um pouquinho antes. Depois de ver o namorado dela, o Pete. Traindo ela com a menina ali que ficou com a faca no pescoço. Então, ela acabou indo embora. A Sophie acabou encontrando ela no meio do caminho. E o Joe também acabou encontrando. E o Joe acabou falando ali que o Marcos tava pirado. Que a faca tinha mexido com ele. E todos acabaram indo até a cabana. Onde o Joe encontrou a faca um pouco antes. Porque agora esses três ali iam ler o tal diário. Pra tentar entender o que tá rolando. E nesse diário, eles descobrem que anos atrás, uma mulher foi acusada de ser bruxa. E foi condenada, desprezada. Até mesmo gravaram o símbolo X na testa dela. E o filho dela, o Daniel, também foi assediado pelo povo da cidade. E algumas crianças ali da aldeia brincaram com ele mortalmente. Uma brincadeira que assim, gente. Que brincadeira idiota. Gravaram o X na testa dele. Tentaram enforcar ele numa árvore. Depois ele sobreviveu. Brincaram de esconde-esconde com ele. Só que esse esconde-esconde acabou com esses saldeões aí. Arrancando os dentes da criança. E pra finalizar essa brincadeira, as crianças cortaram a garganta do Daniel. E incendiaram o próprio Daniel. E depois de toda essa crueldade. A mãe dele recorreu realmente à bruxaria. E ela fez uma faca com o osso do Daniel. Usou um feitiço de maldição pra garantir que o Daniel pudesse buscar vingança. E o espírito dele queria brincar pra sempre. É... Com as pessoas que liam a inscrição na faca. Que no caso era no osso dele. Então assim, faz sentido tudo isso em relação a ele buscar vingança com pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu com ele? Pra mim não faz sentido algum. Também faz sentido as crianças serem capetadas no nível de arrancar o dente de outra criança um a um? Também não faz sentido pra mim. Tanto que depois disso eu até fiquei do lado do espírito, pra vocês terem ideia. Mas sinceramente eu tentei ignorar toda essa loucura e falei... Ah, e é isso aí, né? A gente já tá próximo ao final do filme. Tem que resolver as coisas. Então colocaram qualquer explicaçãozinha e bola pra frente. Tanto que a gente chega no último ato, com o Joe brincando de pique e lanterna com o Marcos. E ele encontra o Marcos aí nessa brincadeira. E a lanterna começa a fazer o Marcos pegar fogo. E assim, a Billie pegou a faca pra salvar o Marcos. Repetir a maldição. Pra se o espírito possuir ela. E ela acabou sendo transportada pra outro lugar que parecia a própria mente dela. Não entendi muito bem onde ela tava ser a mente. Se não era ser a mente do Daniel ser um plano astral. Não ficou claro. E nesse lugar ela ficou cara a cara com o Daniel. Que tava tentando dominar o corpo dela. Então a Billie foi lá, enfiou os dois dedinhos nos olhos dele. E de repente ela voltou pra realidade no próprio corpo. E novamente, essa cena não faz o mínimo de sentido. Pelo menos pra mim. Eu fiquei pensando, por que que a Billie conseguiu lutar com o Daniel? E o Marcos e o Joe não conseguiram. E depois também eu fiquei perguntando, por qual motivo o Daniel foi mandado pra realidade? Como ele conseguiu um corpo pra ser mandado pra realidade? Parece que o filme não entendia a própria mitologia que ele tava tentando criar. Então ele acabou se embolando, colocando qualquer coisa. E falou, vai, vida que segue. Engulam essa narrativa com farinha. Foi basicamente isso. E no final das contas, diálogo vai, diálogo vem. Lutinha também acontece. E o Joe falou ali pro Daniel que ele podia assumir o corpo. Que ele tanto queria. E isso era basicamente uma emboscada feita pelo Joe. Já que ele saqueou ali o espírito do Daniel no estômago com uma faca amaldiçoada. E o Daniel virou uma mancha preta no chão. Novamente, eu não entendi muito bem o conceito de um espírito ser atingido por uma faca. Mas quem sou eu pra julgar? Pra mim, todo esse final foi muito anticlimático. Sem noção. Nada nesse desfecho fazia sentido. Parecia algo improvisado e feito de última hora. E na manhã seguinte aí, de todo esse acontecimento, o Marcos se entregou pra polícia pelas mortes que ele causou. E provavelmente ele fique preso por algo que o Daniel fez, usando o corpo dele, né? E o filme se finaliza com a faca reaparecendo na cabana, sugerindo que a história pode ter continuação. Porém, eu acho difícil esse filme ter uma continuação. Porque a crítica odiou, o público não gostou. Eu acho que não vai ter. Eu achei legalzinho, mais ou menos. Veria uma continuação? Talvez. Mas eu esperaria que, sei lá, o filme fosse um pouco melhor. Só que continuações geralmente são piores que o original. Então, não sei se veria. E, enfim, só pra concluir, eu sinto que o filme tinha muito potencial. Ele tinha uma história muito legal. Poderia ter explorado muito mais a mitologia, que era vasta. Mitologia essa, que incluía outros espíritos que a gente via ao longo do filme. Espíritos esses que ficaram, sei lá, jogados ali. A gente não entendeu muito bem. Eu senti que tinha muita coisa aqui pra ser trabalhada. Só que pouca coisa foi. Pegaram as coisas mais clichês possíveis pra colocarem no roteiro. E o último ato parecia muito apressado. Assim, vamos finalizar, vamos finalizar. Então foi correria atrás de correria. E nada dessa correria fez sentido. Então o filme tem muita essência, mas faltou desenvolvimento pra ele se tornar algo legal. E era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje. Se eu assisti até esse ponto, coloca uma faquinha nos comentários. Me conta se gostaram do filme, se não gostaram, o que acharam do final. Se curtiram toda a experiência. Coloca tudo lá nos comentários. Clica no like se não não clicou. Se inscreve pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e beijo. E tchau, gente. E aí E aí E aí E aí